Nayara Azevedo teve que pausar o seu show e rasgou o verbo por conta de alguns pais irresponsáveis que estavam jogando as crianças em cima do palco E a cantora ficou com medo dela se machucarem porque é muito perigoso em cima do palco E ela falou isto daqui, parabéns Nayara, ó, segurança em primeiro lugar Comenta aí o que vocês acharam Minuto, minuto, vai para a música aí, parou, 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 parou Segurou Primeiramente eu quero dizer que é uma irresponsabilidade Colocar uma criança no palco sem o seu responsável Eu a recebo com o maior carinho do mundo, mas cadê a responsabilidade de quem pariu essa criança? Eu vou deixar essa criança, como é seu nome? Como que é seu nome? Maria Júlia Maria Júlia, você estará aqui no palco, na lateral, do lado do meu segurança pessoal E os seus responsáveis que venham a buscar aqui agora Se não, ela vai embora para a goleira comigo Vem? Obrigada.